Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e essa aqui é a Maia. Vocês viram no último vídeo lá das comprinhas de fofas de papelaria que a Maia escolheu esse brinquedinho aqui que é a fábrica de slime, é pra fazer o quimeleca. É pra fazer slime. Slime quimeleca, é essa aqui ó. Tá? A gente comprou pra poder se divertir nas férias, né Maia? E a Maia já tá ansiosa, ó, a gente tá com a mesma roupa porque é o mesmo dia, a gente acabou de gravar o vídeo e a Maia... Quase a mesma roupa. A mesma roupa, filha. Olha! Não, a gente não tá com roupa igual, a gente tá com roupa preta, né? Porque a gente saiu parecida hoje. Mas... Tô falando que é o mesmo dia que a gente gravou, que a gente comprou isso. Que a gente gravou isso. Deixa eu abrir? Deixa eu abrir o plato? Deixa. Puxa. Muita força, vai. Muito bem. A gente vai ficar no lixo pra não fazer bocinha. Qual o diabo? Qual o diabo? Olha lá. Aqui, ó. Gente, ó, tá aqui mais de três anos, tá? Eu nem sei como é que isso aqui funciona direito. Seis anos, não tem seis anos. Para crianças maiores de três anos. Você tem quatro. Aqui tá escrito, faça você mesmo, misture tudo e pronto. Contém um pote de base... Deixa eu ler aqui pras pessoas, filha, por favor. Olha. Tá dizendo, contém um pote de base, um pote de ativador, um pote de líquido mágico, um pote de isopor e uma pazinha. Misture tudo e vamos ver no que vai dar. Olha quantos isopor que veio, gente. Vamos botar tudo aqui pras pessoas verem? Quantos isopor? Isso aqui é o quê, Maia? Não sei. Uma base. Tá escrito aqui uma base. Isso aqui é o líquido mágico. A curézinha e... Isso aqui é o quê? Ativador. Ó. Ó, acabou. Número dois. É. Vamos ver aqui, ó, como é que faz. Olha, gente, número dois, Sônia. Número dois. E aqui, olha, é o passo a passo, Maia. Aqui tá mostrando como é que faz. Vamos fazer? Vamos. Ó. Ó. O Rafi tá chamando a gente. Tadinho. Tadinho. Ele quer participar, mas ele não vai deixar, né, filha, a gente fazer. Esse é o nosso momento, né? É. Então tá. Ele tá com a vovó, ele tá bem. Ó. Primeiro passo, Maia. Eu vou tirar o plástico. Ah, vamos tirar. É, boa ideia. Tira o plástico. Isso aqui também tem plástico? Não, esse não tem plástico. Só esse. Vamos tirar. Não consigo. Vai tirando. Consegue, não? Deixa eu tentar tirar pra você. Aí, aqui, ó. Puxa aqui. Ó. Tá dizendo aqui. Despeje todo o conteúdo do pote 2 no pote 1. Cadê o pote 2, Maia? O pote 2, 3. Esse é o pote 2? E o pote 1? O pote 1, esse. Tá. Tá aqui. Despeje... Pote 3. Despeje todo o conteúdo do pote 2 no pote 1. Oxe. Ó, o pote 2, o pote 1. Nossa, parece uma cola, isso. Isso é uma cola. A base, gente... É pra mim... Tem cheiro de cola branca, olha. Cheira. É. Não tem? É pra fazer assim? É. Joga tudo aí dentro. Tudo? É. Eu tenho tudo. Aperta forte. Mostra pras pessoas que você tá apertando. Vai. Aperta faz barulhinho. Faz barulhinho, ó. Vai, Maia. Assim é mais fácil da gente filmar. Joga tudo, tá? Sim. Tudinho. Tá mandando jogar tudo. Já choquei. Tudo? Acabou mesmo? Deixa eu ver. Tem mais pouquinho. Tem não. Não tô conseguindo. Só um pouquinho de nada. Tá. Aí, vamos pro próximo passo. Olha como é que ficou, gente. Olha como é que ficou. E a base tem muito cheiro de cola. Eu acho que é cola branca. Fizemos esse. Agora a gente... Ai, sujei minha mão. Dá sacolinha. Ai, sujei minha mão. Dois. Chacoalhe um pouco ou misture com a pazinha. Ah, pega a pazinha ali, Maia. Vamos misturar com a pazinha. Eu quero chacoalhar. Mas como é que a gente vai chacoalhar aqui? Só se... Vai acabar caindo. Ah, tá. Vamos... É nesse lado? É, mas a pazinha é assim mesmo? Calma aí. Dá licencinha. É, assim mesmo. Isso aqui não é uma pazinha. Isso é um garfo. Uma faca. Uma faquinha de brinquedo, eu acho. É uma faca. Segura o pote. Mexe, 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 mexe. Mexe bastante. Enquanto você tá mexendo, eu vou ler aqui o que é pra fazer no três. Mas... Como é que é? Adi... Ai. Adicione todo o conteúdo do pote três na mistura feita no passo um. Adicione todo o conteúdo do pote três na mistura. Ah, tá. O pote três. Já misturou? Pode deixar a pazinha aí. Pega aqui, ó. Vê se você consegue abrir. Isso. Você vai misturar e vai botar tudo aí dentro. Cuidado, que isso aqui é muito líquido. Isso aqui não é igual o outro, não. Joga tudo aí dentro. Tudo. Pronto. Obrigada. Mistura mais um pouco. Segura, pra não deixar cair. Isso. Mistura, mistura, mistura. Vai, sem parar. Deixa eu ver o que é pra fazer aqui no próximo. Chacoalhe bem ou misture com a pazinha. Quando a mistura se soltar do pote, seu slime está pronto para colocar os enfeites. Vai. Como é que tá ficando aí, Maia? Mexe bastante. Tem que mexer bastante. Bastante, bastante, bastante. Mexe mais. Tá bom agora. Mas não tem que mexer mais não? Mexe mais um pouquinho. Maia, assim vai cair. Mexe mais um pouquinho. Tem que mexer bastante. Porque ainda tá melequento. Quer que eu te ajude? Não. Isso. Mexe mais do fundo. Bota lá no fundo. Oxe. Tá sujando a mão? Não tem problema. Como que ficou? Ó, gente. Tá nesse ponto aqui. Tá vendo? Não dá pra misturar mais porque ela vem toda junta. Mas... A gente já colocou um decote. Olha, a gente já colocou isso. A gente já colocou tudo. A gente já colocou isso. A gente já colocou isso. A gente já colocou tudo. Agora falta colocar isso, filha. Agora a gente vai colocando aos pouquinhos. Aos poucos? Pode ser do dedo? Pode. Do jeito que você quiser. Abra pra mim? Abra. Isopor. Mas vai frotir ou não? Não. Não vai não. Pronto. É que eu tô com medo de deixar cair tudo. É isopor. Depois a gente limpa. Vai. Vai botar... Ó, vai deixar cair lá do outro lado, Maia. Maia, presta atenção. Olha aqui. É pra jogar assim, ó. Aí você vai misturando. Vai misturando. Senão você não vai conseguir misturar. Agora eu vou passar lá. Tá. De pouquinho em pouquinho. Vai. Mexe, 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 mexe. Mexe. Mexe, mexe. A Maia continuou mexendo aqui. Eu percebi que esse pote tá muito pequeno. E aí eu peguei... Ai, deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Maia, bota aqui. A paninha? Não, bota esse daqui aqui, porque isso aí tá muito pequeno pra mexer. Ah, tá. Aí a gente consegue mexer com a mão aqui também. Segura. Segura, vai. Tem que tirar com a mão, eu acho, filha. A mão... Tá nojenta. Não pega. Tá nojenta? Mas é, filha. Mas bota a mão aqui, ó. Filha, porque... Segura aqui pra mamãe, então. Tá. O celular. Não, segura. Vou estar indo pra cá, Maia. Aqui tá no pote? Calma aí, Maia. Nossa Senhora. Olha, é tudo bolinha colorida. É tudo bolinha colorida? Vai, agora você mexe. Quer que eu mexa? Eu. Então mexe. Mexe com a mão. Calma aí, Maia. Deixa eu tirar essa bolinha daqui da minha mão. Meu Deus, que... Que caos. Vai. Ó, botei aqui dentro. Deixa eu mostrar pro povo. Ó, botei aqui dentro desse potão. O que tava aqui, ó. Mas aqui é muito pequeno, gente, pra fazer, né, Maia? Aí a gente tá fazendo aqui agora. Mexe bem, Maia. Tá muito alto? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Pra você... Isso. Melhorou, filha? Mexe bem. Acho que virou uma slime, hein, Maia? Deu certo. Não deu? Eu acho que essa slime é assim, filha. É uma slime chamada... Que meleca. Quer botar mais bolinha? Tem um monte de bolinha. Mas acho que não precisa botar tudo. Eu vou colocar tudo. Acho que não precisa botar tudo. Eu quero. Então bota. Vou colocar tudo. Vai. Você não precisa ou eu preciso? Você quer botar tudo? Quer. Então bota. Coloca aqui no meio primeiro. Vai. Quer abrir? Quero. Vai. Meu Deus. Botou tudo mesmo. Quanta bolinha. Gente, olha o estado da nossa mesa. Olha só as bolinhas. Isso tudo porque a gente tá fugindo do Javi. A gente veio pra cá, pro escritório. Meu Deus, Maia. Deve estar uma delícia apertar isso. Tá legal? Tá gostoso, Maia? Tá muito. Tá muito? Também legal fazer. É legal fazer? Ah, depois eu quero apertar um pouquinho isso. Posso? Depois você vai deixar eu apertar? Sim. Obrigada. Tá grudando? Você botou muita bolinha, Maia. Tá parecendo um doce, sua mão, Maia. Tem mais toça aqui. Tem mais bolinha aqui, sabe? Isso. Ó, vamos continuar mexendo. Eu vou arrumar essa bagunça e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Tá. E aí, bem a pouco, eu vou terminar minha slime. Isso. Agora, voltamos para finalizar este vídeo. E a Maia fez o quê? Ó. O que é isso, Maia? Uma barba? Uma barba. Uma barba. Olha só. Eu vou raspar a barba. Ah, raspou a barba. Ó. Gente, que vídeo caótico foi esse? Olha aqui. A gente limpou já isso aqui tudo. Tiramos todas as bolinhas. Ficamos o quê, Maia? Meia hora catando bolinha do chão, da escrivaninha e da cadeira. Sério? Muita hora. Sério, gente. Foram muitas horas. Cara, eu não aconselho vocês fazerem... Eu não sei nem onde que eu vou aconselhar vocês a brincarem com isso. É ótimo, Maia. Numa área... Uma área externa, assim, né? Com grama, sabe? Um chãozão, assim, que as bolinhas podem ir embora à vontade. O que aconteceu? Eu acho que a Maia colocou todas... Como a Maia colocou todas as bolinhas aqui, ó. Ficou muita bolinha. Aí, só de pegar na slime, já cai bolinha, né, Maia? Então, eu acho que não precisa colocar todas as bolinhas que vêm no pote. Mas a gente colocou porque a gente gosta de muita bolinha. Mas a slime, ó. Ela ficou muito boa. Ah, é uma delícia apertar, gente. Ó. Aperta. É uma delícia, né, Maia? Aperta ela. É. Ó. Ela ficou muito boa, de verdade. A slime ficou ótima. Não dá pra guardar naquele potinho que veio, né? Porque o potinho ficou muito pequeno. Tá muito grande essa slime. Tá muito grande. Aí, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, filha. Ó, só de brincar. Tá vendo? As bolinhas vão caindo. Bota aqui dentro, Maia, pra gente não ficar catando mais bolinha. Aí, eu peguei esse potão aqui. Tenho a tampa dele. Vou deixar ele fechadinho. E aí, a Maia vai brincando com ele. E aquele outro potinho, não tem como. Não tem como, gente. Achei duas bolinhas. Achou duas bolinhas? Pega a bolinha. Porque senão o cachorro come bolinha, o Javi come bolinha. Todo mundo come bolinha nessa casa. Não, três bolinhas. Três bolinhas. Gente, eu... Eu também... Não, quatro bolinhas. Quatro bolinhas? Eu acho que a gente vai achar essas bolinhas, filha. Pro resto das nossas vidas. Vai ter sempre alguma bolinha escondida em um canto. Uma, duas, três e quatro. Você é muito linda. Gente, esse foi o vídeo. Mas valeu a diversão, não valeu, Maia? Mas corte e foi errado. Quase foi errado. Mas a gente conseguiu mexer com a mão. Mexeu, mexeu, mexeu. Mas a medida que vem ali no potinho é a medida certa. Pra fazer slime. Você não precisa daquela bolinha toda, né, Maia? É. Mas foi divertido, não foi? Não precisa daquela bolinha toda. Onde a gente vai cortar isso? Olha o jacato lixo. Vamos guardar pra gente fazer depois, brincar de massinha. Né? Sim. Filha, foi divertido? Foi muito. Foi muito? Dá uma nota de zero a dez pra esse slime. Dez. Dez? Eu também. Eu também dou dez. Dou dez. Só tô com umas raivas dessas bolinhas. Não. Dô cinco notas. Cinco? Por quê? Não gostou muito, não? Por quê? Não gostei muito, não. Você me ajudou muito pouco. Eu te ajudei muito e pouco? Caramba, eu te ajudei pra caramba. Criança sincera, né, gente? É isso aí. Maia, para com esse barulhinho, amor da minha vida. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vamos despedir do pessoal? Deixa seu... Like. Se inscreva no... Canal. Ative as notificações. Até o próximo vídeo. Espeça o sininho aqui. É, ative as notificações no sininho. Isso. No sininho aqui embaixo. Aqui embaixo. E também se inscreva no canal aqui embaixo e deixe seu like aqui embaixo. E se inscreve no canal aqui embaixo. Isso. Até o próximo... Vídeo. Tchau. Mãe, agora acabou o vídeo, né? Acabou. Agora eu vou mamar. Você vai mamar? Tá. Tchau. Tchau.